Tá começando agora a quarta edição do Rei do Pelotaço Fala meu povo, como é que vocês estão aí, firme que nem palanque no banhado? Eu com o Michael estamos empatados nesse Rei do Pelotaço Ele ganhou uma e eu ganhei mais uma, então quer dizer que está um a um, né? Beleza? Então hoje já resolvimos desempatar esse jogo, e as regras vão continuar sendo a mesma Vai ser dois pelotaços de cada um, para acertar um alvo que vai estar lá em cima do palanque Os alvos vão começar do maior para o menor Que viagem é essa, véi? Vamos lá então, vamos desempatar esse jogo hoje E vamos lá então, eu vou começar aqui, vamos colocar o maior lá Mas olha que hoje eu vou ter que ganhar, louco Sentiu a pressão, né Michael? Só para começar Errou! Ah, vamos lá, né? Meio É, tinha que ter que acertar o primeiro? Hoje não! Meu Jesus! Vamos passar lá para o segundo, quase aqui para acertar, um pouquinho menor Ah, mas eu vou oferecer esse pelotaço aqui para todo mundo que está torcendo por mim lá na página Eu vi uns dois É que eu estou com dó do Michael hoje Errou! Nossa! Está só respiando Vou oferecer esse pelotaço para a minha torcida que está presente hoje aqui Errou! Não fala nada Aí ó, está empatado ainda, está um a um aqui no placar Vamos passar para o negócio um pouco melhor Uma latinha, vamos lá Eu vou espatifar essa latinha Eu não vou falar nada antes desse pelotaço Porque o maior campeão, ele vence em silêncio Acertou! Se acertar é errado Errou! Sou macho, rapá Agora eu vou virar esse jogo Piazado Errou! Aí meu povo, está empatado a sua disputa hoje E vou passar para esse aqui ó Esse aqui vale dois pontos Um potinho do aluninho Errou! Nunca foi sorte Sempre Foi na cagada Acertou! Acertou! Aí meu povo, chegamos a mais uma final do rei do pelotaço E hoje o último alvo não vai ser aquele coisinha lá que vocês estão acostumados a ver Hoje vai ser essa tampinha aqui Vai valer dez pontos Vamos ver lá quem vai acertar Errou! Errou! Ah, super sim, louco Acertou! Acertou! Não tem acertou! Ah, ah, ah! Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. Hoje eu não quis ganhar do Mike hoje. Mas então é isso. Se você gostar do vídeo, curta, comenta, compartilha. Perdi para o Mike. Se você quiser mais vídeos do rei do pelotaço, comenta aí. Ah, se inscreva no canal lá. Pesquisa no YouTube lá. Esse é o Game Pinhão. Tchau.